Senhoras e senhores vereadores, boa tarde, senhor presidente Betri Bess, vereadora Lanzarim, prazer tê-lo ao meu lado. Tenho certeza que eu tenho muito para aprender com a vossa excelência, que foi um brilhante secretário da saúde, contribuiu bastante dentro das suas condições para que nós melhorássemos o nosso atendimento à saúde. Vossa excelência que sabe da dificuldade que é o atendimento público, quanto mais dinheiro a gente põe, mais precisa, mais pessoas procuram o nosso sistema único de saúde. Quero parabenizar, dentro de vários trabalhos que a vossa excelência fez em prol do povo de Brunanau, a fila pública de cirurgias, hoje o cidadão tem acesso à sua lista de cirurgia, ele pode acompanhar quando vai ser chamado, a otimização dos procedimentos. Nós temos conhecimento de muitos trabalhos que a vossa excelência implementou na Secretaria de Saúde e com certeza vai nos ajudar muito aqui na Câmara de Vereadores. É como eu digo, nós temos que nos doar. Profissionais como vossa excelência, como eu, com muitos aqui nessa casa, tem que se doar, alguém tem que fazer. E vossa excelência vem muito bem para nos ajudar a fazer aqui, eu tenho certeza disso. Isso é um prazer tê-lo do meu lado, até porque quando eu precisar de receita médica agora, vereador Betribes, só falar com o vizinho, Sérgio Dias, que está resolvido. Prazer tê-lo aqui conosco, tenho certeza que vossa excelência ficará muito tempo aqui. Bom, eu quero também seguir a linha da BR-470, vereador Betribes. A BR-470, que foi anunciada em planto e verso, que foi espalhada por outdoor, torceram a ministra duas, três vezes aqui para aparecer na televisão, vocês viram os papagaio de pirata atrás, tentando aparecer atrás da televisão, e a obra, nada. Continuo procurando os quero-quero na 470. Continuo procurando os buracos dos ninhos de coruja na 470. E aí é desculpa esparrapada para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. E muito bem falou aqui o vereador, Wanderlei Paulo de Oliveira, falou muito bem. Tem muita gente com responsabilidade, muita gente com responsabilidade, nessa omissão da 470. Os nossos senadores, o senador Luiz Henrique da Silveira, o senador Paulo Bauer, o senador Cassio de Maldana, que já passa um ano que não passa por aqui, ou mais, o governador Colombo, o deputado Décio Lima, a senadora Adelis Salvate, são responsáveis, sim, pela omissão desse troço que é a 470. festejaram a assinatura do auto-serviço. Me parece a mesma festa... Me parece a mesma festa que fizeram quando assinaram a nova ponte lá em Laguna. Me parece que é a mesma festa. Toceram fotógrafos, saíram no jornal... Não, vereador Adriano Pereira, Vossa Excelência poderia se portar com um pouquinho mais de educação, porque quando eu falo ali, eu ouço Vossa Excelência. Eu ouço Vossa Excelência, certo? Então, é o seguinte, senhores vereadores, nós temos que cobrar, sim, temos que cobrar de todos os partidos, todos os representantes, todos, todos. E principalmente do PT. Principalmente do PT. Porque quem manda nesse país é o PT. Ninguém disse para a ministra Edelice Salvate, vim aqui duas vezes assinar a ordem de serviço. Ela veio. Ninguém mandou ela subir numa tribuna e dizer que a ordem de serviço estava pronta. Ela disse. Ninguém disse para ela dizer que a presidente Dilma Rousseff queria as obras roncando, as máquinas roncando. Ela disse. Ninguém falou para o Décio Lima e a Ana Paula colocar o auto-dó pela 470, festejando a duplicação da 470. Foram eles que colocaram os auto-dó com as caixinhas de presente. Foram eles. Então agora façam. Prometeu vai fazer. E vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Todos serão cobrados. Agora serão cobrados muito mais. O senador, a ex-senadora Edelice Salvate, o deputado Décio Lima, a deputada Ana Paula Lima, e os deputados que vieram aí, fizeram propaganda e não cumpriram. Então tem que ter responsabilidade. O povo não é mais trouxa, não. O povo não é mais trouxa. Prometeu, tem que cumprir. E por isso vai ser cobrado. Outra coisa também, a questão do puxadinho da Universidade Federal. Puxadinho da Universidade Federal parece que já vai se deslanchar. Gaspar já está conseguindo pegar um pedacinho. E parece que o puxadinho também vaza do município de Menal aos poucos. É. É isso aí. Então, a situação está complicada. Final de semana, de alegria. Final de semana, de alegria. Jornais estapando os mensaleiros na cadeia. Momento ímpar para o Brasil. Ímpar para o Brasil. A turminha algemada dentro dos jatinhos da Polícia Federal. Cada um procurando o seu cantinho lá na Pampuda, no Presídio Federal de Brasília. Então, todo mundo guardado, pronto para o banho. Duas horas de sol. E teve gente, senhores vereadores, que conseguiu a proeza de ser preso nos dois regimes. Um foi preso no regime militar e agora foi preso para o seu próprio partido. Então, é a proeza do Brasil. Conseguiu ser preso nos dois regimes militar. No regime militar, foi preso. E agora, no regime democrático, foi preso também. E se diz preso político. Então, um momento ímpar para o Brasil. A justiça sendo feita, colocando esse agente na cadeia, que é o lugar onde nós temos que ficar. Eu quero ficar muito feliz. E tem mais uma coisa. Quero avisar o Genuíno, José Dirceu, essa turminha que meteu 20 milhões no bolso. O que conseguiram pegar. Te prepara. Porque o julgamento do Mensalão continua com relação a eles. Continua. Os embargos infringentes serão julgados. E se o presidente supremo, Joaquim Barbosa, continuou lá, até o julgamento dos embargos, eu tenho certeza absoluta que essa gente vai para o regime fechado, que é onde eles merecem estar. No regime fechado. Para servir, sabe de quê? De exemplo, vereador Marcos da Rosa. Nós precisamos de sentenças pedagógicas. Nós precisamos de exemplos. O Brasil precisa de exemplo. E o exemplo tem que começar por cima. Quando você pega outra cúpula partidária, ex-ministros de Estado, e os põe na cadeia, você mostra para a população que aqui existe justiça. Que a gente pode acreditar, pode ter um fiozinho de crédito, que a coisa vai funcionar. E funciona, e nós vamos acreditar que o país, depois dessa decisão, depois das manchetes de domingo, depois das prisões que aconteceram, vai dar um salto. Eu tenho certeza absoluta. Nós precisamos confiar nas nossas instituições. E o STF nos deu esse crédito. Foi um domingo de muita felicidade. De muita felicidade. Ver que prisão no Brasil não é feita só para pobre e prostituta. É feita também para ex-ministro de Estado e ladrão de dinheiro público, que é isso que o povo quer. Muito obrigado, seus vereadores.